E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moreira. Hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um salmão defumado. Para que esse salmão defumado? Ele serve para a gente fazer uma salada, uma salada rústica, fazer um happy dance. Ou seja, uma receita bem saudável. Mas antes de iniciar a nossa receita, inscreva-se no nosso canal, curta nossos vídeos e nos siga no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Vamos à nossa receita? Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos precisar de uma peça de 500 gramas de salmão fresco, de boa qualidade. E para isso, nós temos aqui duas colheres de sopa de sal. Nós vamos colocar num recepiente à parte. Meia colher de sal de cura número 1. Esse sal de cura você encontra em lojas especializadas em charcutaria, tá? Vamos utilizar uma colher de sopa de semente de funcho. Aqui ele está desidratado, porque aqui na minha região eu não encontrei ele fresco. Mas você pode usar ele fresco também. Aqui nós estamos utilizando meia colher de chá de pimenta do reino. Ok? Agora nós vamos misturar esses ingredientes. Bem. E vamos aplicar em cima da nossa peça de salmão. Esse funcho vai dar um aroma especial após a defumação. Aqui nós vamos deixar ele 48 horas curando. Então aqui nós podemos colocar o restinho. Aqui nós vamos espalhá-lo bem. Sobre a nossa peça. E agora nós vamos colocar beterraba raladinha sobre a nossa peça. Por que essa beterraba raladinha? Que ele vai dar uma coloração na nossa receita. Olha que maravilha. Aqui nós vamos espalhar bem aqui. Aqui eu estou usando um quarto de uma beterraba média, tá pessoal? A beterraba ela faz uma baguncinha mesmo, que é vermelhinha. A gente espalha bem. Agora nós vamos... Enrolar... Essa peça em plástico filme. E deixar curando durante 48 horas. Você que tem uma máquina a vácuo, pode utilizar a máquina a vácuo. Como aqui nós estamos fazendo rapidinho, nós vamos colocar no plástico filme, ok? Então pessoal, agora com o plástico filme, nós vamos enrolar a nossa peça. Olha. Nós vamos tirar todo o ar que possa estar aqui dentro. Pensando bem. E aqui... Olha aqui pessoal, que maravilha. E aqui agora nós vamos levar a geladeira por 48 horas. Aqui nós vamos colocar uma vasilha por baixo. Mesmo que não vai sair água, só para garantir que não vai sujar a geladeira. E vamos deixar 48 horas. Aí após 48 horas, voltamos fazendo o processo de defumação. Ok? Então pessoal, passado 48 horas, o nosso salmão já está curado. Agora nós vamos desembalá-lo, lavar. E vou mostrar para vocês como que ficou a consistência. Antes de começarmos a fazermos a defumação dele. Ok? Vamos lá. Então pessoal, acabei de lavar. Olha que maravilha a coloração que ficou no salmão. Depois da... Olha a beterraba. Como que ela deixa a coloração maravilhosa, vermelhinha. Agora nós vamos secar o nosso salmão. Aqui nós estamos usando papel toalha. Aqui a gente coloca ele. E vamos secar. E agora nós vamos levar a churrasqueira, onde eu já preparei com serragem de madeira frutífera. Aí vai a madeira, a árvore que você julgar melhor. Olha aí pessoal, que maravilha. Então, nós voltamos com ela na churrasqueira. Ok? Então pessoal, a nossa peça de salmão já está na churrasqueira. Já está sendo defumada. Aqui nós vamos deixar ela de uma a duas horas sobre a defumação. E voltamos mostrando o resultado dessa defumação. Ok? Então pessoal, passado duas horas de defumação, olha que maravilha, que coloração maravilhosa da nossa receita. Agora, nós vamos deixar essa peça de salmão descansando. E vamos voltar fazendo a segunda parte, a terceira parte da nossa receita, que vai ser uma maravilha. Nós vamos fazer um acompanhamento para esse salmão, que vai ser divino. Ok? Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau.